Na região central de Governador Valadares, duas pessoas foram apreendidas por cometer ato infracional análogo ao crime de furto. Significa que tem menor na ocorrência, né? Segundo o registro policial, os suspeitos são dois adolescentes de 14 e 17 anos. O que é isso aí, Jarão, que foi apreendido com eles? O que é isso aí? Isso é ferramenta? Quem vai me contar? Isso é o Miguel Brás, que tá aqui comigo, Miguel. Ô Miguel, eu não entendi essa imagem. O que é isso? É ferramenta? Olha só, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, foram apreendidos com os dois menores, uma chave Allen, provavelmente utilizada no furto, e sete pesos de guidão de bicicleta. Mas vamos lá. A dupla foi apreendida após a 44ª Companhia de Polícia Militar receber uma informação da equipe de vídeo monitoramento do programa Olho Vivo. Os adolescentes que chegaram em uma bicicleta foram flagrados mexendo em motocicletas que estavam estacionadas na Avenida Brasil, na esquina com a rua Quintino Bocaiuva, na região central da cidade. Então os policiais militares foram para lá, mas os adolescentes já não estavam neste endereço. Então a polícia continuou as buscas, e os menores foram encontrados na rua Prudente de Moraes. E durante as buscas foram encontrados com eles sete pesos de guidão de motocicleta e uma chave Allen, esta que aparece aí na imagem, que provavelmente foi utilizada para o furto. Portanto, os menores foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde foram tomadas todas as devidas providências, e as ferramentas foram recolhidas pela polícia militar. Como eu falei no primeiro Vivo, sobre a importância da denúncia anônima, aí também está a importância do projeto Olho Vivo, que colabora na segurança pública, e principalmente para o trabalho da polícia militar. Nico? Sim, com certeza, Miguel. E essas câmeras, elas captam sinal, busca longe, né? O zoom vai longe, né? É, agora é curioso a pessoa furtar esse trem aí. Mas é furto, né? É furto, vai responder do mesmo jeito. No caso dos menores, crime é análogo. É como se tivesse furtado. Para você de casa entender, é isso. A lei trata assim. É como se ele estivesse furtado. Não concorre à pena máxima, né? É abrandado. Fazer o quê? Obrigado, Miguel Brás!